Salve meus irmãos, tudo na paz? Esse aqui é um vídeo que eu vou tentar trazer alguns comentários e responder algumas perguntas que eu não respondi na live. Vamos lá. José Leite, boa tarde João. Quando for fazer um diálogo com o Espírito, por favor não interrompa falando ou não queira ser nos pensamentos melhor que eles, colocando suas opiniões antes deles falarem. José Leite, meu irmão, eu não me acho melhor do que ninguém. Só que como eu sou o responsável do trabalho e estou primeiro tendo eu uma conversa com ele, é uma conversa. Não é eu querer de forma nenhuma achar que é melhor ou mais, mas o primeiro aprendizado é meu. Então eu pego esse aprendizado numa boa conversa e depois eu exponho para vocês, meus irmãos. Então, da forma que eu levo o trabalho, eu acredito que as conversas que eu estou tendo são muito produtivas. E, meu irmão, infelizmente isso eu não vou mudar. Quando eu tiver uma conversa com o Espírito, vamos ter uma conversa, uma aula. Quando eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Tá bom, meu irmão? Vamos seguir. Alessandra Ribeiro, João, sou de outra casa, sou um médium de incorporação. É possível que alguma entidade que diz ser enviada por Jesus? Que alguma entidade que diz ser enviada por Jesus? Eu pedi ajuda e ficar do teu lado no período de duas semanas? Alessandra, eu não entendi corretamente. Mas existem muitas egrégoras espirituais, trabalhadores da luz, que trabalham diretamente sob a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo ou trabalham numa egrégora que serve a Jesus Cristo, independente da questão da religião. Muitos feitos velhos são devotos de Jesus, de Nossa Senhora, por exemplo. Tá bom, meu irmão? Então, não fique com isso martelando na sua cabeça. É um Espírito que está ao seu lado e diz que trabalha sob a ordem de Jesus? O que ele está falando? O que ele está passando para você? Qual é a ideia? O que ele está intuindo você a fazer? Coisas muito boas, positivas a você? Preste atenção quanto a essa questão. Tá bom? O que o senhor acha da lei de atração? lei de atração é um processo onde nós emitimos um tipo de energia e recebemos a energia equivalente a nível vibracional daquilo que estamos enviando. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que eu estou atraindo para mim inicia com aquilo que eu estou vibrando. Ou seja, eu estou vibrando uma energia X. Eu vou atrair essa energia X para mim. Equivalente. Por isso que uma pessoa que está numa situação negativa, está passando por um problema difícil e não consegue sair dele, muitos dos casos é devido ao fato que ela não consegue vibrar uma energia diferente para gerar um movimento diferente, para sair dessa dificuldade. Tá bom? Acabou que eu estou gravando com fone de ouvido nem precisa. Deixa eu botar ele aqui em cima. Caiu. Andréia Soares. Estou precisando muito das suas aulas para o meu desenvolvimento. Onde consigo? Já que tem muita pessoa de má fé por aí. Andréia, eu ainda não montei um curso, nem sei se eu vou fazer isso, um curso para explicar, para auxiliar numa questão de desenvolvimento mediúnico. Acredito que fazer isso a distância é algo muito, muito complicado. O que eu posso fazer é algumas iniciações, algumas aulas explicando. Um bom exemplo dessas aulas de iniciação é a Live 16 e 17. São aulas gratuitas, que estão ali, que podem ajudar você num primeiro processo de entendimento. Porém, curso de mediunidade a distância é algo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo para estar... Porque isso necessita de um acompanhamento, de um pé no chão dentro de um terreiro. Então, acho muito complexo. Posso tentar pensar e elaborar alguma coisa para ajudar nessa questão. Porém, ainda, digamos assim, um curso não tenho pronto. Tenho as lives que eu tenho tentado tirar o máximo de dúvida possível. Tá bom, minha irmã? Vamos para a próxima. Da Andréia Soares de novo. Eu tenho muitas dúvidas. Mesmo sendo médium, e minha mãe de cabeça sempre são duas mães. São muitas dúvidas. Me orienta a quem eu procuro porque existe muito charlatanismo. Minha irmã, não tem problema nenhum. A gente tem uma Passori, eles têm Odun na frente, Odun na nuca, Odun na direita, Odun na esquerda, Odun no centro. Regido por um ou mais orixás. A partir desse momento que nós entendemos isso, nós nessa vida, nós temos um pai e uma mãe de cabeça, que vão ser os regentes nessa vida. Mas na minha cultura, nós ainda temos o nosso ancestral que nos acompanha. Essas duas mães, será que não é a mãe que guia você nessa vida e talvez uma mãe ancestral que aparece, seja num jogo ou que se mostre para você através de uma forma do teu sentir? Fala comigo para ver se nós conseguimos tentar entender isso um pouco melhor. Beleza, minha irmã? Keila Silva, você tem contato com o pai José de Aruanda? Eu e ele temos uma conexão muito forte. Keila, infelizmente não. Não tenho contato com nenhum irmão dessa falange. de pai José de Aruanda. Mas se vocês têm um contato muito forte, desenvolva isso. Se você acredita que ele é o seu pai preto velho, desenvolva esse contato, elabore tudo que você puder elaborar para que você possa estar desenvolvendo cada dia mais essa conexão para ter o aprendizado com ele. Acredite, todos os falangeiros que trabalham, independente da falange de preto velho, podem agregar muita coisa boa na sua vida, minha irmã. Acheque-lhe. Inovar e Cristiane. João, por que tem muitas pessoas que não conseguem ver nem ouvir seus mentores espirituais sendo médios de incorporação? Por muitos motivos, Cris, o que acontece? Um médium de incorporação, que tem uma facilidade de incorporar quando está no trabalho e não escuta nem vê nada fora desse ambiente de trabalho, o quanto esse médium se dedica, fora do ambiente de trabalho dele, a ter contato com a espiritualidade? nos seus momentos em casa, fora do terreiro, de onde ele trabalha fazendo a sua incorporação, o quanto ele tem aquele momento de silêncio para buscar, o que ele faz na casa dele com as próprias mãos para estar trazendo a chefe do contato da sua família espiritual, fora da rotina de um trabalho que é, vamos supor, uma vez na semana? Desenvolvimento mediúnico se dá 24 horas por dia. Você é médium? 24 horas por dia. Você quer dizer que eu tenho que ficar tomando conta e tentando contato com a espiritualidade 24 horas por dia? Não. Não é isso. Nós temos um todo um cotidiano, uma vida a seguir aqui na matéria. E não dá para a gente desligar da matéria o tempo todo para viver uma espiritualidade o tempo todo. Porque se a gente faz isso, a gente ia entrar em desequilíbrio. Não adiantaria nada, prejudicaria tanto a vida na matéria quanto a vida na espiritualidade. O que é interessante para você, pelo menos na minha opinião, é fora do ambiente normal de trabalho, desenvolver o contato, criar momentos de silêncio para que você possa estar vindo a tentar esse contato, seja através de uma meditação, através de uma oração, através da utilização de um banho de erva, como o banho de samambaia, que eu já falei algumas vezes aqui. Na feitura de algum trabalho, de alguma oferenda, quando você, por si só, sozinho, quietinho, sem ninguém ver, vai fazer uma oferenda para o seu pai, sua mãe, orixá. Esses processos que vão estar ajudando a criar mais ligação com o seu próprio povo, para sentir um pouco mais o contato deles. Cris, espero ter ajudado. Tá bom? Jô de Oliveira Boa noite, João. Posso fazer uma oferenda para algum, abrir os caminhos do meu marido? Sendo que o orixá dele é algum? Pode. Sem problema nenhum. Algum e os ciganos que acompanham? Pode, minha irmã. Sem problema nenhum. Tanto pode fazer oferenda para algum, quanto para prosperidade para os ciganos. Não tem problema algum. Se você tem o conhecimento, melhor ainda. Se não tem, busca o que fazer. Antes aqui eu já falei, num vídeo, eu falei um pouco das oferendas de orixá. Tem lá aqui, numa live, eu não lembro qual foi agora, mas tem. Acho que até comidas de orixá. Algumas oferendas bem simples que você pode estar fazendo para o orixá algum. E você pode também estar oferecendo frutas, pão, vinho para os ciganos, pedindo prosperidade para abrir os caminhos do seu esposo. Tá bom, minha irmã? Vamos lá. Estela Souza. Acho que nada é por acaso. Abri o YouTube e vi você. O que fazer para saber o que eu fiz? Para dar tudo errado na minha vida? Será que eu fiz alguma coisa para entidades? Como posso saber? Total desespero. Estela, seja bem-vindo ao canal. Espero que as palavras aqui já estejam ajudando a ter o entendimento sobre a situação que você está vivendo. Estela, não é porque você fez mal a alguma entidade. A entidade que você... Se você está vivendo assim, a entidade que você está fazendo mal é você mesmo. Seu próprio espírito. Seu próprio eu. Lembra que eu falei aqui no começo desse vídeo como na questão da lei da atração? Nós vibramos e emitimos e recebemos a energia equivalente à nossa vibração. Então, o primeiro processo é entender que está dando tudo errado. Eu tenho que dar um jeito nisso. Vamos inventar para movimentar a energia positiva, para atrair mais energia positiva e sair dessa situação. Aí entra trabalho de banho de descarrego, trabalho de ebola, trabalho de oferenda. Seja o que for, pode ser feito dessa forma ou com as suas próprias atitudes. Correndo atrás de soluções. E nasceu no contato com os seus. Mais uma vez eu peço. Minha irmã, por favor. Aliás, todos vocês, meus irmãos, que têm alguma situação assim, vejam a live 16 e 17. Live 16 e 17 ensinam algumas questões de como você pode estar movimentando a energia de uma forma segura. para que você possa superar momentos de dificuldade. Digo, momentos assim, nossos pais e mães e o Orixá Exu, nossos pais, Exus e mães Pombogiras e o Orixá Exu, devem ser trabalhados e cultuados para que haja uma superação. Tá bom, minha irmã? Dá uma olhadinha na live 16 e na 17. Vai te auxiliar, vai te dar uma ideia. Mais ou menos do que eu estou falando, do que eu acredito que seja necessário para começar uma movimentação para que você supere essa questão. Beleza? Vamos lá. Denilce Franco. Boa noite, me ajude. Por que, meu irmão, João, um médium ficaria com alergia ou quisila de fumar um charuto depois de muitos anos de trabalho? Vários motivos. De repente, o corpo dele, depois de tanto tempo, não está rejeitando a utilização do tabaco dessa forma. Depende da quisila. Se é uma alergia, você está empolando, então. Pode ser uma própria rejeição do organismo dele quanto ao tabaco. Se é uma questão espiritual, de repente os mentores dele acham que aquilo não está fazendo bem para ele, corta. Vamos trabalhar com outra coisa. Não está utilizando bem o charuto, vamos utilizar um incêndio. Sem problema nenhum. Trabalhar o elemento fogo e o elemento ar da mesma forma. Talvez não com o auxílio das ervas, como o tabaco que é queimado, mas vai ser trabalhado de forma diferente. É uma questão de avaliação. Principalmente de sentar e conversar com o guia dele. Meu velho, está acontecendo isso e isso. Ele está ficando empolado. O que está acontecendo? Por quê? Pedir a orientação e a explicação, porque ele vai dar a explicação correta do que está acontecendo. Tá bom, minha irmã? Ainda mais ser um médium de muitos anos. Nadir Morsiglio. Morsiglio. Não sei se pronunciei correto, Nadir. Seja bem-vindo ao canal e boa noite. Moro em uma chácara e aqui me sintonizo com todas as entidades de luz que alguém possa atrair. Pô, axé, minha irmã. João, por que acontece isso? Porque o que eu tenho que atrair essas entidades ou amigos de luz, eu os chamo? Nadir, muitas das vezes, principalmente na natureza, existe muito espírito de luz, dervas, elementais. Fora que o ambiente, junto com a tua vibração, atrai energia positiva sem o menor problema. É uma questão de convivência e o viver bem. Estar em paz consigo mesmo vai atrair. Da mesma forma que pessoas atraem obsessores para a sua vida, você está vivendo bem consigo mesmo, você atrai irmãos de luz para cada vez mais se tornar uma pessoa melhor. Lei de sintonia. Então, problema nenhum, minha irmã. Você os chamas, talvez você vibre energeticamente na mesma sintonia. Ou numa sintonia similar que possa atraí-los para que cada vez mais isso possa melhorar e melhorar e melhorar. Fazer o processo de bola em neve, não numa questão negativa, mas sim numa positiva. Axé, minha irmã. São poucos os comentários que falam dessa forma. Fico realmente feliz, fiquei feliz de ver esse teu comentário. Genilson Lima. João, boa tarde. Em algum momento a tronqueira vai pedir sangue? Genilson, muito que provavelmente sim. Muito que provavelmente sim. Genilson, existe o sangue vegetal para substituir o sangue animal. Mas, no caso, dependendo do trabalho, dependendo dos trabalhos realizados nessa tronqueira, dependendo da sua necessidade pessoal junto ao teu povo, vai pedir sangue sim. Mas não estou dizendo que o pedir sangue seja necessário uma matança. Pegue um bom bife. Vai no açougue, como você compra para você, compra para o teu povo. Problema nenhum. Problema nenhum. E vou falar uma coisa para você. Não sou hipócrita. Uma coisa que eu não sou, que às vezes eu me esforço para não ser aqui, não sou hipócrita. Só me foi pedido sangue uma vez. De um animal. Foi para tirar uma pessoa da cama. Fora isso, não foi necessário. Eu dou meu bife, normalmente lá, como sempre faço. Toda segunda-feira, se eu puder, eu faço. E minha vida vai bem, sem o menor problema, sem o menor me sentir mal por eu estar fazendo aquilo. Na verdade, é como se eu estivesse servindo ao meu pai e à minha mãe, aquele alimento que vai dar força para eles para cuidar de mim. Sendo que eles não precisam nem dessa força, é só uma ideia. Eles não precisam de nada que nós oferecemos. Tudo que nós oferecemos é uma ferramenta de trabalho mais densa para que eles tenham mais ação sobre a nossa vida. Beleza, meu irmão? Não crie um processo negativo, uma ideia negativa quanto à questão sangue. Bobagem. Tá bom? Tranquilidade, calma, pai e mãe sabem o que é melhor para você. E você só vai sentir essa necessidade de botar sangue, botar o bife na sua tronqueira, na sua firmeira de Exu e Combojira, conforme o tempo, o teu aprendizado e a tua necessidade junto a eles. Tá bom? Ah, montei uma tronqueira agora? Não. Trabalhe com velas, trabalhe com bebida, trabalhe com incenso, com charuto, com cigarro, seja o que for. Mas o momento certo de dar vai ser sentido ou vai ser avisado, dependendo da forma de trabalho que você desenvolva. Tá bom, meu irmão? Espero ter ajudado. Peguei algumas perguntas aqui, nem vi quantas foram, mas foram algumas que eu não respondi. Então, estou deixando aqui gravado para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de compartilhar o vídeo, tá bom? Tenho que pedir isso. É chato, mas eu tenho que pedir. Não deixem de se inscrever, de compartilhar o vídeo. Quem puder ser membro do canal, ajuda muito, mas não faça se for gerar desequilíbrio, tá bom, meus irmãos? Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa.